A Cat sofreu nas mãos do Frankini? Eu confesso que eu achava que os dois eram irmãos, que ele de fato era irmão da Cat Valentine. Já que eu vi o sobrenome dele como Valentine. E a Cat tem esse mesmo sobrenome, então eu fico... É, será mesmo? Será? Tem muita gente aí falando também que a Cat sofria nas mãos dele. Isso foi deixado claro na série que ela sofria nas mãos de um irmão. Tenha muita atenção nesse vídeo pra você tentar entender essas teorias confusas. Simplesmente aconteceu. Meu nome é Beryl. You're in danger. Eu sou The Flash. Você falhou com mais necessidade. Olá, tudo bem? Eu sou Pedro Luiz. E pessoal, o Frankini é mesmo um vilão. Se você assistiu Harry Danger ou assistiu os episódios que ele aparece, quando ele aparece, ele causa. E você viu o que ele fez com o seu avião? Deixou o seu Elville em um feitiço musical. Musical. Quase revelou a identidade do Capitão Man e do Kid Danger. Ele é aquele tipo de celebridade, snob. Tinha um assistente que traiu. Era o Go Bro. Esse assistente era um adolescente que também era maníaco. E apareceu no episódio do Capitão Man Kine. Que o Capitão Man troca de corpo com o Frankini. Esse assistente traiu a confiança do Frankini. E ele tem um outro assistente, que é o Goomer. Bem lesado, que era um personagem de Sam e Cat. E andava com a Cat. O Frankini também aparece em um episódio de Danger Force. E ele é um vilão ainda. O mesmo vilão, do mesmo jeito. E ele causou uma quarentena. Num episódio 6 de Danger Force. Que é chamado de Quarenquine. Baseado no que está acontecendo atualmente. Se você quiser um vídeo sobre. Só fala aí que eu trago um só comentar. Não esquece de comentar. Mas enfim. Por essas ações, por outras ações. A gente vê que ele é um cara realmente do mal. E não só isso. Ele pode ser o irmão da Cat. De Brilhante, Victoria e Cat. Ele também pode não ser o irmão dela. Você vai entender aqui. Antes de eu explicar pra vocês. Se inscreva. Não esquece de se inscrever. Deixar o like nesse vídeo. Porque aqui você vai receber vários vídeos bombásticos. Assim como esse. Com teorias assim. Voltando ao Fox. Sem enrolações. Em uma teoria que está rolando por aí atualmente. Falam que até a Nick Loder confirmou essa teoria. Ó uma balela. A Nick Loder não falou nada. Mas é que. Em Sem Cat. Diversas vezes a Cat dizia. Que o irmão dela era alguém muito abusivo. Que ela tinha medo dele. Que ele fazia coisas horríveis com ela. Como se ele batia nela. Se ele maltratava ela. Isso em vários episódios da série. Teve menções. Então alguma coisa. O irmão da Cat fazia. E não deixava ela feliz. E deixava ela assustada. Já foi dito também. Que na série. Que ela tomava remédios. Vitaminas especiais. Pra se controlar. Seus problemas psicológicos. Porque ela tem esses problemas. A gente viu. Ela é uma menina muito alegre. E ela já aparenta ser muito mais velha. Só que ela tem a mentalidade. Mais infantil. Nunca foi explicado o motivo disso. Na série de fato. Até onde eu vi. E talvez ela pode ter sofrido. Então tanto esses traumas. Depressão. Porque o irmão dela fazia. E aí ela acabou ficando maluquinha. Ou ela nasceu assim mesmo. Envolvendo o Frankini. O que o Frankini tem a ver? Não sabe de fato. Se ele é o irmão da Cat. É. Muita gente acha que é. Assim como eu achava. Depois que eu vi o sobrenome dele. Também no Google. Tá lá. Sobrenome Valentine. E depois. Ele conhece o Goomer. Ele trabalha com o Goomer. O Goomer é amigo da Cat. Aí começa a se juntar as peças. Que ele pode ser. Ele é um vilão. Ele podia muito bem. Então ser o irmão malvado da Cat. Daria muito bem. Dá pra assimilar. E vai uma teoria. Que comprova então. Que realmente. Bom. Eles só são irmãos na vida real. E não na série. Olha só. O ator do Frankini. Que se chama Frank Grandi. Ele tem o mesmo sobrenome da Ariana. Ariana Grande. Que é a Cat. Mas aí. Que fica mais claro. Que ele poderia ser sim. O irmão malvado da Cat. Mas não. Só que na teoria. Diz que no Dangerverse. O seriado. Sam e Cat. Seja tratado como. Um seriado. Como um programa de TV. Assim como é de Drake Josh. Assim como é de Kenny Kel. Todas essas séries aí. São tratadas. Como um programa de TV. Acho que se você já. Assiste as outras séries da Link. Você vai entender. E continuando essa teoria. O episódio. Musical. De Harry Danger. O time Danger. Entra em contato com a Ariana Grande. O time Danger. Tá tentando buscar ajuda. Pra derrotar o Frankini. Só que. Eles dizem. Que a Ariana Grande. Revelou que não. Não ia ajudar. Porque ela era do time Frankini. Se o Frankini. Fosse o irmão da Cat. Na série. Ali. Harry Danger. Provavelmente. Eles nem entrariam em contato. Com a Ariana. Eu acho que o roteirista. Não ia fazer isso. Não faria. Pelo menos eu acho. E isso deixa a gente. Muito confuso né. Pode confirmar essa teoria. Então. De que o Frankini não é. Irmão da Cat. Ele é irmão da Ariana. No Dangerverse. Sem Cat. Deu de Victoria. Dado como um programa de TV. Assim como as outras séries. Então. O irmão malvado da Cat. Poderia ser quem? Nada confirmado. Tem outras teorias dizendo aí. Que o irmão dela. Pode ser aquele. Steve doido. Steve maluco. Que já apareceu em Drake Josh. Tem várias teorias envolvendo ele. Ele pode ser o irmão malvado da Cat. O irmão malvado da Carly. Que é o Spencer. Não. Tem muita teoria envolvendo esse cara. Mas é cada confusão. Que a Nick Loden faz. Afinal. O universo da série. Da Nick Loden. É completamente bugado. Buga muita gente. Eles se conectam. Não se conectam. Mas tem um vídeo sobre isso. Aqui nos cards. Que eu vou deixar. Que eu fiz. Sobre esse Nickverse. E a Nick Loden em todas as séries. Deixa essas coisas mal explicadas. Assim como a gente viu. No final de Air Danger. Game Shakers. Sem Cat. Todas essas séries aí. Tem coisas que não são esclarecidas. Tem coisas que a gente espera que sejam. Mas não é. Por quê? Porque Air Danger. Ainda pode ter esclarecimento no futuro. Game Shakers. Não vai ter. Sem Cat. Também não vai ter. E vamos ver aí. Isso não é culpa da Nick Loden. A maioria das vezes. É culpa dos roteiristas. Que estão escrevendo. Eu sei né. Que esse negócio. E que a Cat. Sofria. Nas mãos do irmão dela. Pode ser pesado. Para uma série infantil. Só que a série não é tão infantil assim. Tem lugares que a série é dada com 12 anos. Pelo menos onde eu estava vendo. 12 anos. E as crianças de hoje em dia. Que tem 12 anos. Já estão bem avançadas. Então. Eu acho que não tem tanto problema. As séries são todas feitas. Do Dan Schneider. Do Dan Schneider que fez. A maioria. Então. Os momentos adultos. Vai ter. Porque as séries sentem a ser. Family friend. Só que cada cena ali. Tem um duplo sentido. E se eu olhar bem. Eu falei né. Quem escreveu a história. Quem escreveu a série. Dan Schneider. E vamos concordar. Apesar de ele ter feito essas ótimas séries. Ele fez muita coisa aqui né. Por mais que a gente não tem provas. Mas tem muita gente que fala dele. Para você que não sabe. Ele foi até demitido da Nick Loden. Aí em 2018. Depois de uma parceria de mais de 10 anos. O próprio ator. De grande nome. O Robert Downer Jr. Escreveu até uma nota sobre esse diretor. Disse que é manipulador. Que é um monstro. Que é tudo isso aí. Quer dizer que o Dan Schneider fez coisa errada. O bicho fez coisa errada. Então. Se ele criou a personagem Cat. Tá na cara que ela é louca. Porque ele criou ela. Ele também é louco de fazer o que ele fez. Porque tipo assim. A maioria dos personagens da Nick Loden. Todos tem alguma coisa. Todos tem algum vício. Você percebeu? O Capitão Man. Apesar de ser um herói. Ele tem os seus momentos ali de vício. A maioria tem os personagens que são. Meio dos disturbirados. Mas a Cat Valentine. Sempre vai ser piradinha. Não vai ter explicação mesmo. Provavelmente nunca. E parece que esse Dan Schneider. Curtia muitos pés. Nossa. Olha só isso. Que nojo. Por que Dan Schneider? Por que? Você tinha uma ótima criatividade. Mas você se perdeu nessas coisas. Se eu tivesse essa criatividade. Esse nível. Eu estaria rico já. E é claro que eu ainda estaria fazendo vídeo aqui no YouTube. E agora falando de ficar rico. Falando dessas coisas aí. Dá uma atenção aqui. Que eu tenho que falar com vocês. É bem sério. Beleza? Se você quer crescer um canal no YouTube. Quer ganhar dinheiro. Eu criei um canal para fazer isso. Que se chama Dicas Center. Já tem um vídeo lá de apresentação. Quase 100 inscritos lá. Já tenho 5 anos aqui no YouTube. Já aprendi muita coisa. Eu vou passar todo o conhecimento. Tudo que eu aprendi. Essa semana já tem vídeos de dica. Vai sair vários lá. 3, 2 por semana. Imperdíveis. E esse é mais um vídeo de daqueles loucos. Com teoria para explodir a cabeça. Que deixa você... Aposto que sua cabeça está explodindo depois desse vídeo. Somente está bugada. Mas e aí. O que você acha disso tudo? O Frankini é irmão da Cat. O Frankini não é irmão da Cat. O Frankini é só irmão da Arena mesmo. Comentem que eu vou estar lendo todos os comentários. Muito obrigado aos membros apoiadores aqui do canal. Valeu e até a próxima.